Eu me chamo Maria Socorro Oliveira da Silva, sou da cidade de Lavras da Mangabeira, no Ceará. Estou sentada numa cadeira, no fundo tem uma cortina azul. Eu sou mulher, sou morena parda, tenho 63 anos, eu uso óculos, eu estou com uma blusa azul, com uma faixa branca. Sou Adelino Chipengue Francisco, conhecido pelo Chipengue. Eu sou angolano, de nacionalidade e de origem africana, proveniente da província de Luanda, município de Cacoaco. Estou sentado numa cadeira, ao fundo tem um pano azul, com uma gravata e uma camisa branca. E sou negro e com o cabelo black. E estou com um óculos aqui, normal, básico. Meu nome é Luciano Silva Barreto, sou nascido no distrito de Aracatiaçu, que é do município de Sobral, do estado do Ceará. Eu estou aqui com, nesta sala, com um terno de cor azul, com gravata vinho, com branco e azul. A minha cor de cutis é branca, eu tenho 67 anos de idade. Texto e fundo branco, quem sente na pele. Tema, xenofobia. Comitês de promoção da igualdade de gênero, de prevenção e enfrentamento dos assédios moral e sexual e da discriminação. Cogê em primeiro grau e Cogê em segundo grau. Eu vim para o Rio de Janeiro em 81, estou aqui há 40 anos. A minha história é o seguinte, quando eu cheguei aqui no Rio, eu comecei a trabalhar em casa de família. Eu não trabalhava de carteira assinada, eu trabalhava de domingo a domingo, e podia entrar às sete e sair às dez, entendeu? E eu fiquei pouco tempo em casa de serviço, porque as pessoas achavam que eu era do norte, e não dava para trabalhar na casa das pessoas que achavam que eu não sabia falar direito, ou que eu não sabia trabalhar direito. Eu cheguei aqui no Brasil em 2014, no dia 12 de agosto, com uma perspectiva de dar continuidade à formação superior. Vi através do missionário Elson Pereira de Acevedo, faleceu em 2017. Durante este período que eu emigrei para cá, para o Brasil, no início eu tive algumas dificuldades, algumas questões que eu vivia, porque eu vivia em Guadalupe, e fui notando que, durante este período de tempo, alguns comportamentos de algumas pessoas, quanto, entre aspas, a xenofobia, que esta palavra é uma palavra muito pesada quando nós falamos disso, mas eu posso resumir isso como uma demonstração de alguns comportamentos de forma negativa contra as pessoas que são de outro país, de outra origem. E este tipo de comportamento que vivi me afetou bastante. É um tema muito importante, um tema preocupante. A gente que vem de fora, que vem ou do estrangeiro, ou internamente, ou numa migração interna, eu acredito que é difícil que não sofra uma espécie de preconceito, de discriminação. Eu posso dizer que tive sorte, durante a minha vida, de mais de 50 anos aqui no estado do Rio de Janeiro, não vou dizer que eu fiquei imune a algum tipo de preconceito, de discriminação. Tive também, mas não foram coisas sérias, coisas graves. Mas eu já presenciei vários tipos de preconceitos. Mas eu também sou do meio rural, lá do que a gente chama Sertão do interior do Ceará, e ali, quando eu era garoto, eu observava que havia uma discriminação muito grande, que é uma questão, talvez, de cultura, de hábito daquelas pessoas. Eu cansei de visualizar as pessoas dizendo, negro é o cão, é como ele se referiu a essas pessoas. Mas tem uma coisa boa nisso, que hoje em dia a gente vai lá naquele mesmo interior, a gente já não visualiza mais isso. A gente observa que já houve uma mudança. E aqui no Rio, eu aprendi muita coisa boa, mas eu sofri bastante, muito preconceito, de todos os jeitos. Eu só não quero falar o tipo de preconceito que eu tento esquecer. Passei por algumas dificuldades, mas apesar de tudo isso, nós não olhamos pelas circunstâncias, não olhamos pelas dificuldades. Eu, com vontade e determinação de aprender, fui à luta. E hoje estou no tribunal, já há mil e sete anos, trabalho na presidência do Tribunal de Justiça. E, para mim, isto é uma coisa de grande alegria, de grande valor, visto que o Tribunal de Justiça tem algumas políticas públicas de inclusão social, com as pessoas que são de outro país, com as pessoas que apresentam uma representatividade. Então, eu me senti acolhido dentro do Tribunal de Justiça, porque, para mim, isso é uma questão histórica. O primeiro africano é estar dentro de uma presidência do Tribunal de Justiça. Então, para mim, isso é motivo de, como posso dizer, motivo de alegria, motivo de desafio. Não vamos discriminar as pessoas por sua origem, por sua condição. Vamos tratar as pessoas como sendo seres humanos. Todos somos seres humanos, não importa a cor da cute, da pele, a origem, a questão cultural. Tem gente que tem formação, mas não tem educação. E tem gente que tem educação e não tem formação. Então, são coisas distintas. A gente tem que aprender a distinguir isso. Que é uma questão, que eu acredito, mais de cultura e de educação. À medida que a sociedade vai evoluindo, vai se desenvolvendo, eu acho que vai diminuindo essa forma de preconceito e discriminação. Respirando! E aí E aí E aí E aí